Olá, povo lindo! Tudo bem com vocês, meu povo? Tudo bacana, tudo joinha, tudo o que por aí, meu povo lindo? Cadê aquele sorrisão no rosto, meu povo? Nem mostrando a fé, a nossa confiança, o nosso Pai Celestial, que tudo vai ficar bem, tudo vai melhorar, meu povo, vai sim! Pensamento positivo, meu povo! Mas vamos que vamos que hoje, aqui eu trago para o canal a resenha, assim, de um hidratante, de uma das marcas mais comissadas aí pela mulherada, meu povo lindo! Hidratante acetinado, hidratante que hidrata mesmo, é aquele que hidrata mesmo, aquele acetinado mesmo, que hidrata sua pele, deixa uma pele de pêssego, aquela pele de seda, certo, meu povo lindo? É esse maravilhoso mesmo, essa pele sedosa, aqui ó, olha, LZ, Blanquido ou Boticário, com 250 gramas, meu povo lindo, que maravilha! Eu fiquei pensando assim, não, eu peguei o perfume, né, meu povo lindo? Já tem até a resenha do LZ Blanquido aqui, assista, assista que tá jóia, tá bacana, tá massa, ali falando com vocês, falando das notas de topo, de coração, notas de saída, meu povo lindo, tá uma maravilha, que perfume deslumbrante! Assistam que tá maravilhoso! E eu falei, não vou ficar sozinho não, só com perfume não, eu vou pegar mesmo, porque vale a pena mesmo, tá com aquela pele, esse aqui é um dos que vale mesmo, certo? Um dos que vale mesmo, a pena é hidratante pra mim, acetinado mesmo, meu povo, que hidrata, quando a gente bota, a gente sente nossa pele macia, hidratada, acetinada mesmo! Mas eu vou contar tudo sobre ele, meu povo lindo! Mas se você ainda não é inscrito no meu canal, se inscreva, ativa aquele sininho, para receber as notificações, ficar por dentro, ligadinho de todas as novidades, tudo que passa, que rola aqui no canal, em primeira mão pra vocês, certo, meu povo lindo? Feito tudo com muito amor e carinho, meu povo, como sempre! Cadê aquele joinha lindão? Cadê aquele like mara, meu povo lindo? Me ajude também, meu povo, na divulgação desse vídeo e me siga no Instagram! Mas vamos que vamos, olha pra aqui, pra essa caixa belíssima, pra essa caixa belíssima, vamos pegar esse hidratante maravilhoso, esse hidratante que hidrata mesmo, que deixa a pele macia mesmo, acetinada mesmo, meu povo lindo, deixa a pele aí perfumada, cheirosa, porque esse é um dos que deixa mesmo, esse LZ Blanc, que eu digo pra você, é a mesma fragrância potente mesmo, tem a mesma pegada, a mesma potência mesmo, do perfume LZ Blanc, olha que maravilha! Olha pra tampa dele, olha como é que ele abre, ó, você tem que girar, olha meu povo lindo, que maravilha, que delícia, não cai nem no pote, ó, totalmente cremoso, de uma cremosidade deliciosa, meu povo lindo, que delícia! Meu povo, que fragrância é essa! Além de deixar sua pele aí, de seda, acetinada, meu povo lindo, que ele é acetinado, além de deixar sua pele uma pele de peça, uma pele macia, certo? Uma pele sedosa, com aquele brilho lindo, meu povo lindo, é a mesma fragrância, certo? A mesma perfumação do perfume LZ Blanc, uma delícia, meu povo lindo, olha que diferença, ó! Olha pra aqui, olha pra aqui, olha pra aqui, ó, ó, denso, 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 cremoso, denso, eu amo perfume denso, perfume cremoso, perfume acetinado, eu amo mesmo a mesma fragrância do perfume, é um chipre frutado, como é o perfume de uma suculência, uma framboesa, tempera, meu povo lindo, que delícia! Tempera, tem damasco, ele vem mesmo com essa saída de frutas, essa explosão de frutas aí, suculentas, de uma suculência, de uma cremosidade gostosa, meu povo lindo! Ele tem rosa, ele tem damasco, ele tem mugueiro, ele tem flor de laranjeira, meu povo, tem um cítrico aí, uma saídinha meio que cítrica, é doce, certo? Esse aqui hidratante, ele é doce, certo? Tem uma saída, assim, cítrica da toranja, mas ele mistura e dá aquele equilíbrio, aquele conforto que traz pra essa doçura! Uma delícia, meu povo! Ele tem uma nota de íris, que deixa, assim, como eu amo, como eu gosto, o aí, o hidratante atalcado, como perfume também! Uma delícia essa nota de íris, tem cédulo, tem mansco, que patchouli, poderoso! Tem sândalo, e aí ele tem uma nota aqui, meu povo lindo, de açúcar mascavo, que gostosura, que delícia! Ah, uma delícia, meu povo lindo, notas aqui desses aromas, que aroma poderoso, bem trabalhado, bem construído, uma performance poderosa, uma fixação maravilhosa, certo, meu povo lindo? Usei só aqui o hidratante, ele fica, fixa na minha pele, traz uma performação poderosa pra minha pele, usei ele, inclusive, porque eu gosto de usar o pazinho perfeito, o perfume com hidratante mais fins, aí o teste, usei só o hidratante, meu povo lindo, e ele me entregou o que eu queria, certo, uma fixação, certo, na minha pele com esse hidratante, o mesmo cheiro do perfume, e perdurou só ele aqui, só o hidratante na minha pele, meu povo lindo, essa perfumação, só o hidratante perdurou na minha pele, meu povo lindo, que delícia, incrível, 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 com essas saídas frutais aí, maravilhosa, suculenta, uma delícia, dessa ameixa, dessa pera, gostosa, sinto muito sândalo também, essa pera, certo, esse sândalo que trouxe aí, deixou esse hidratante aí, maravilhoso, meu povo lindo, lindo, uma delícia, elegante, é chique, dos chiques, é fino, é charmoso, é poderoso, certo, aqui, olha pra aqui, olha pra aqui, que lindo, que lindo, que maravilha, que pote lindo, que pote maravilhoso, que pote elegante, que pote chique, meu povo lindo, é chique, é fina, de requinte, alto nível, alto requinte, meu povo lindo, lindo, uma delícia, uma delícia, meu povo, estou muito feliz, estou muito feliz, estou muito satisfeita, certo, satisfeito por tudo que ele me entregou, tanto o hidratante como o perfume, certo, da perfumação, uma delícia maravilhosa, certo, fixou bastante, perdurou essa fragrância na minha pele, imagine quando eu usei, meu povo lindo, com o próprio perfume, aí, me entregou algo encantador, algo surpreendente, e algo muito especial, amo, 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 de paixão aqui, tanto o hidratante como o perfume LZ, Blanc, meu povo lindo, e é isso que eu queria falar pra vocês, dessa belezura, dessa joia, meu povo lindo, esse hidratante, encantador, deslumbrante, maravilhoso, que me entregou mesmo, me entrega algo muito profundo, muito especial, perfumação gostosa, maravilhosa, meu povo lindo, como não poderia aqui, meu povo lindo, está tão feliz, como não poderia, meu povo lindo, está assim, com esse deslumbre todo, com essa alegria toda, meu povo, certo, e aqui fica mais um vídeo, feito com muito amor e carinho pra todos vocês, meus amores, como sempre, e eu deixo aquele beijão no coração de todos vocês, e até o próximo vídeo, tchau, tchau!